Olá, queridos amigos, o capítulo 12 de Zacarias é a declaração de uma sentença que se cumpriria com seu povo. A sentença a qual Deus apresenta para Israel trata-se de promessas redentoras que ele cumpriria. As promessas são dirigidas a Israel, mas sua aplicação salta para o futuro, para a redenção final do povo de Deus. No início do capítulo, Deus declara que tem uma sentença para o povo e se apresenta como o Criador, verso 1. Em seguida, apresenta uma série de promessas se utilizando de figuras simbólicas como cálice de atordoamento, pedra pesada, cavalos espantados, cegos e cavaleiros loucos, braseiro aceso. Todas as figuras são simbólicas, se referem ao povo e a maneira como Deus os salvará diante de um cerco inimigo. É dito que o povo se comoveria com um espírito de graça e súplica diante daquele que seria traspassado. Haveria uma comoção tão grande que alcançaria todo o povo e cada família pessoalmente. O juízo da sentença dada por Deus não cairia sobre o povo, mas sobre aquele que seria traspassado. Mas eles não se sensibilizaram como em si é enviado por Deus. Pelo contrário, como nação, eles o rejeitaram. É o que lemos em Mateus capítulo 23. O apóstolo João atribui o momento de verem ao Messias traspassado no momento de sua morte, sacrifical, na cruz. Ele descreve isso. Naquele instante, devia ter acontecido a comoção de todo o povo pelo Messias traspassado, ferido. Mas não aconteceu assim. Apenas a minoria aceitou o Salvador. João entendeu que o cumprimento da profecia do Messias traspassado se cumpriria no momento de seu sacrifício, mas a comoção não aconteceu. Então ele declara que a tristeza e lamentação será futura, mas neste caso, por haverem rejeitado o Messias e perdido a oportunidade de salvação. O olhar com respeito à promessa dada ao povo de Israel como nação, deve ser direcionado para o futuro quando Jesus voltar e estabelecer seu governo na Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Lá não haverá mais o pranto, mas sim alegria e júbilo. O pranto será realidade apenas dos que rejeitam a salvação. Já os salvos terão suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. A profecia de Zacarias se cumpriu na primeira vinda de Cristo, mas terá duplo cumprimento em sua segunda vinda. E você, amigo, tem demonstrado felicidade por ser salvo por Jesus e está se preparando para a sua segunda vinda? E mais, está preparando outros para a segunda vinda? Pense nisso com carinho. Ótimo dia, na presença de Deus.